Bom pessoal, continuando aí então, espero que vocês estejam vendo aí direitinho, tá? Continuando aí, vamos botar a camerazinha aqui. E aí, antes de montar pessoal, vamos dar uma conferidinha, ver se ficou tudo ok, botar os parafusinhos. Vou botar os parafusinhos aí, ver se ficou tudo ok. Olha aí, vou fazer um testezinho drive rápido aqui, ver se ele está... Tá ligando, vamos testar o tocho, ver se está tudo ok. Daí, eu já tiro a bateria e a gente tremei na montagem. Tudo ok pessoal. Vou tirar a bateria então, vamos efetuar as montagens então, o bichinho já bombou. Vamos lá. Amém. 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 Campeão. O botãozinho OK. Cara, esse celular aqui eu vou dizer pra você, isso aqui é um risco tá. Você pega um celularzinho desse, você tem que fazer muito na manha, porque uma mínima rateada, você detona o aparelho do cliente. Vocês viram aquele fretezinho ali, por baixo de um adesivo, coisa de muito mau gosto, entendeu? Se o cara não tiver observação, o cara acaba danificando o aparelho, e aí trazendo prejuízo para si mesmo. Por isso que muita gente não gosta de mexer nesses aparelhos, porque eles não seguem um padrão como Samsung, Motorola, eles não seguem esse padrão. Agora eu vou ter que catar o parafuso aqui, porque veio faltando parafuso. Vou ver se eu cato uns parafusos na minha maletinha ali. Acho que tem um aqui, deixa eu ver. Vou ver se eu cato uns parafusinhos na minha maleta aqui. Para efetuar a montagem desse celular, porque eu não gosto de deixar montar o celular com o parafuso faltando. Vou botar um, dois, três. Não falta três parafusos. Talvez eu consigo. O que deve ter aqui. Realmente é de muito mau gosto, né? Pessoa se dizer técnica, entregão para o celular, para o cliente, faltando parafuso. Pessoa se dizer técnica, entregão para o celular, 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 Faltou um, galera. Posso me considerar um cara feliz, né? Peguei um aparelho faltando parafuso e vou entregar para o cliente. Vou ligar baritado, como deve ser. O aparelho todo derretido. Nunca vi isso. Parece que saiu de uma fogueira. Vamos ligar para ver. E aí, pessoal. Guardando as ferramentas aqui, então. Ele encaixou perfeito, tá? O encaixe dele é bem firme, bem forte. Acredito eu que não vai ser necessário nem se colocar sargentos para colar. Fechando ele quieto, ele vai colar perfeitamente. Vamos ver. Ligou. Chamada de emergência. Tá aí, pessoal. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Uma boa noite. Um abraço para vocês.